Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago pra vocês um vídeo bem bacana. Hoje eu vou trazer pra vocês os principais lançamentos desse mês por Nintendo Switch. Isso mesmo, vamos falar um pouquinho sobre os jogos que eu achei mais legais, mais importantes mostrar pra vocês que vão estar disponíveis pra compra, que vão ser lançados no Nintendo Switch agora nesse mês de julho de 2023. Tem bastante coisa bacana, bastante coisa bem interessante pra vocês verem, tem jogos bem diferentes, tem coisas que eu pretendo trazer pro canal. E eu queria que vocês assistissem esse vídeo, deixassem o like já, se possível, deixar o joinha, deixar o gostei. Eu sei que você é uma pessoa legal, você é uma pessoa bonita, uma pessoa maneira, você já deixou o seu like, você já me ajudou, né? E você assista o vídeo, cara, e dá uma olhada nos jogos e coloca nos comentários a sua opinião. O que você gostou? Algum deles chamou sua atenção? Algum deles parece legal? Você quer que eu traga algum deles pro canal? Coloca ali embaixo, tá bom? Vamos juntos também divulgar esse vídeo pra passar pros amiguinhos que querem saber o que vai lançar esse mês. Assim a gente vai crescendo, vai subindo e rizaz e tudo mais. E tudo fica lindo e maravilhoso, o mundo vira um lugar muito melhor, beleza? Então, dito isso, vamos agora pro nosso vídeo de hoje e vamos ver o que vai lançar neste mês de julho. Vamos lá! Legend of Heroes Trail into Revere vai ser lançado no dia 7 de julho para o Nintendo Switch. Esse game originalmente saiu em 2020 e 2021 em japonês pra outras plataformas. Ele é um jogo tradicional de RPG, um batalha por turnos, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente conhece, né? Nesse game, o jogador escolhe entre três arcos de história diferentes, cada um focando em um protagonista específico. A título de curiosidade, o game oferece mais de 50 personagens jogáveis. Mas, cara, é uma carambada, 50 personagens, é muita coisa mesmo. A série Legend of Heroes é gigantesca e o seu enredo é extremamente complexo e desenvolvido. Se você tá procurando um jogo de RPG tradicional de qualidade, esse game aí é pra você. No dia 12 de julho, será lançado para o Nintendo Switch o game Oxenfree 2, Lost Signals. Oxenfree 2 é um jogo de investigação e mistério cujos eventos se passam cinco anos após os acontecimentos do primeiro game. A trama central envolve uma dupla que realiza a investigação de um misterioso portal que é aberto por um culto. Na trama, a pesquisadora ambiental Riley Poverly deve voltar à sua pequena cidade natal para investigar a misteriosa ocorrência de ondas eletromagnéticas. Um ponto forte em seus diálogos, o game oferece um sistema de escolhas que altera totalmente os acontecimentos da história. Com isso, é bom dizer dizer que o valor de replay está mais do que garantido. E Manic Mechanics chega no dia 13 de julho pro nosso suitezão aí. A melhor maneira de descrever o game é como um overcooked com carros. O objetivo do jogo é encarar missões em mundos temáticos, tendo como alvo finalizar projetos de carros ainda incompletos. Os jogadores devem trabalhar em equipe para pintar portas, carregar baterias e acertar motores com marretas. Entre outras funções técnicas, é claro. Cada tarefa exige um uso diferente do controle, requisitando memória e habilidade por parte dos mecânicos. Se você curte tarefas malucas e desafios insanos, esse game com certeza vai te agradar. No dia 20 de julho, chega o switch ao game Might & Magic Clash of Heroes Definitive Edition. Esse game é uma mistura de ação e estratégia, utilizando elementos dos famosos jogos Match Tree, cujo objetivo é combinar peças iguais. A gente vê muitos desses games em celular, no mobile. Lançado originalmente há mais de uma década para DS, PS3, Xbox 360, PC, iOS e Android, o game agora chega ao switch com melhorias para ninguém botar defeito. Com conto dos extras e gráficos atualizados, o jogo oferece um completo modo história e também a refinada cereja do bolo, o modo multiplayer, com opções offline e online. Mas cuidado, hein? As partidas intensas podem destruir as suas amizades. Finalmente, no dia 21 de julho, chega ao console nintendista o game Pikmin 4 de maneira exclusiva. Pikmin 4 representa um pilar de inovação na franquia da Nintendo. Desenvolvido com o uso da Unreal Engine, o game apresenta gráficos otimizados e um sistema de batalha simples, porém bastante refinado. O personagem principal pode ser personalizado pelo jogador, sendo membro de um time que deve resgatar o tradicional Capitão Olimar. Novidades, como o cachorro Oati e os Pikmin de gelo e brilhantes, tornam a jornada ainda mais inovadora e única, oferecendo motivos de sobra para novatos e veteranos apreciarem esse lançamento. Caso você não tenha certeza de que o game é a sua praia, aproveite para fazer o download da demo com mais de 4 horas de duração, disponível gratuitamente no Nintendo Shop. Em 25 de julho, chega ao console Mr. Run and Jump. Diretamente do saudoso Atari 2600, este game é uma aventura colorida e vibrante, que promete cativar o coração e a visão dos jogadores. No controle do senhor corre e salta, você deve passar por perigosos cenários enquanto coleta as lendárias gemas do poder. Nessa aventura de plataforma de precisão, todo movimento conta e todo cuidado é pouco. Junte-se ao seu fiel companheiro Leap the Dog e enfrente os desafios do terrível Void. O jogo promete mais de 30 horas de pura diversão e ação frenéticas, com um visual sensacional. Também do dia 27, chega ao console da Nintendo, Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons. Os saudosos jogos de briga de rua sempre foram as estrelas do universo gamer dos anos 90. Para trazer toda essa nostalgia de volta, Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons chega com gráficos caprichados e estilosos. Nas ruas de uma Nova York devastada pela guerra nuclear, os jogadores deverão utilizar os 13 personagens jogáveis exclusivos para livrar-se de 4 perigosas gangues. Através do bó do cooperativo local, Billy, Jimmy Lee, Marion e outros valiosos guerreiros serão controlados pelos jogadores para executar uma pancadaria franca e honesta. Reviva a era dos 8 e 16-bits nessa aventura cheia de ação. No dia 28 de julho, é a vez de Disney Illusion Island chegar ao Switch. Disney Illusion Island é um game cheio de estilo que vai te colocar em um grande episódio de desenho da gigante do Mickey. Escolha seu personagem favorito. Explore uma ilha misteriosa enquanto salta, resolve quebra-cabeças e entre em batalhas de chefe épicas. Com suporte para até 4 jogadores em modo cooperativo, o jogo tem visuais com animações feitas à mão e trilha sonora orquestrada. Por fim, embarque em uma busca épica por 3 livros místicos que poderão lhe dar a chave para salvar a colorida ilha de Monoth. A diversão com certeza está garantida. E para fechar o mês, em 31 de julho, temos o criativo Vemba. Se você gosta de jogos de narrativa e de muita cultura, é bom ficar ligado em Vemba. No game, você irá jogar com uma mãe indiana que migra com a família para o Canadá em 1980. Para manter viva a tradição da nossa terra natal, você deverá recuperar receitas perdidas e preparar pratos deliciosos. Ao conversar com seus familiares, você acessará remunificações da história e explorará diferentes ritmos narrativos. O visual simples, porém único, aliado à matéria sonora inspirada nos musicais indianos, lhe transportará para uma realidade rica e de acontecimentos singulares. Vemba certamente é uma das joias mais especiais e brilhantes que já se conectaram ao Nintendo Switch. Bom pessoal, esses foram os games, os principais jogos que chegarão ao Nintendo Switch neste mês. Espero que vocês tenham gostado, coloque ali nos comentários qual foi o seu jogo favorito dessa lista, quais foram os jogos favoritos e quais vocês gostariam de ver vídeo no canal. Coloca ali embaixo, quem sabe eu não trago para vocês, beleza? No mais é isso aí pessoal, muito obrigado a todos. Eu sou o Guilherme Oz e eu vou ficando por aqui. Até mais e... Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL